Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. 15 de novembro de 2021, há 132 anos era proclamada República no Brasil. O regime interrompeu 60 anos de prosperidade econômica e tranquilidade política sobre o reinado de Pedro II. E ao contrário do que muitos imaginam, o regime instaurado foi feito sem qualquer apoio popular. Tanto que o primeiro presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca, teve que renunciar menos de dois anos depois. Tudo por conta de um escândalo de graves proporções que levou o país à falência. Foi o episódio do encilhamento, em que o então ministro da Fazenda, o jurista Rui Barbosa, emitiu papel moeda em grande quantidade, indiscriminadamente, numa tentativa de debelar o processo inflacionário. A inflação era alimentada pelo descrédito do governo. Não houve jeito. Deodoro teve que renunciar. Em seu lugar, assumiu o truculento Floriano Peixoto. Sua posse contrariou o disposto na novíssima Constituição da época, que dizia o seguinte. Em caso de renúncia do presidente da República, antes de metade do mandato, uma nova eleição será realizada. Peixoto mandou a Constituição às favas e governou com mão de ferro. Por isso, ficou conhecido exatamente como Marechal de Ferro. Era natural de Alagoas e, por isso, ele também era chamado de Caboclo do Norte. Humilde, morava no subúrbio e seguia de bonde para o palácio. Reprimiu com violência e lavou com sangue todas as manifestações contrárias ao seu governo. Aos que estranham o clima de constante efervescência do Brasil atual, importante destacar que a República já surgiu sob o signo do escândalo. Bom, pessoal, e o tema do vídeo de hoje foi escolhido exatamente para escancarar de vez a contradição da esquerda brasileira. Veja o que acontece com o ator Wagner Moura num acampamento do MST, MTST. Não importa. É tudo a mesma coisa. Vamos aos fatos. Já não é segredo para ninguém que o ator Wagner Moura é um ferrinho defensor das políticas do PT e da esquerda. Ele parece indiferente a todos os escândalos e malefícios provocados pelo partido enquanto ocupou a presidência da República. E também nos governos estaduais e prefeituras municipais. Neste final de semana, ele decidiu participar de um acampamento dos Sem Terra, uma ocupação. Posada e comunista é um dos seus hobbies preferidos. Só que desta vez, não deu para conciliar o discurso com a realidade. A narrativa de intelectual preocupado com os dramas sociais do Brasil caiu por terra na hora do almoço. O famoso ator de tropa de elite 1 e 2 e várias novelas globais, em meio aos Sem Terra, que protestam por causa da fome, do desemprego provocado pelo PT e injustiça no campo, foi flagrado comendo uma quentinha de camarão. Pior foram as desculpas. Uma defensora do ator disse que, no Nordeste, o preço do camarão é inferior ao da carne. Como se percebe, ela não conhece a região ou simplesmente está mentindo, porque isso faz parte da sua indumentária ideológica. Guilherme Boulos também defende Wagner Moura. Disse que ele tem todo o direito de comer camarão e que isso não significa tripudiar sobre a fome dos acampados. O deputado Eduardo Bolsonaro escreveu sobre o assunto do Twitter. Agora tem o MST Raiz e o MST Nutella, ou será que já é o comunismo purinho, onde a elite do partido come camarão e o restante se vira e passa fome, igual a exemplar Venezuela. Uma internauta identificada como Soninha Catatal rebateu. A oposição comendo camarão te chama mais atenção do que os milhares de brasileiros que não têm o que comer. Entendi sua prioridade. Finalmente, Boulos, o autor da postagem inicial constrangedora, que gritou profundamente à esquerda. Wagner Moura comendo uma quentinha na ocupação do MTST, que é um braço do MST, onde fizemos a exibição popular de Marighella. Foi potente, viva a luta do povo. O pior de tudo, na verdade, é o cinismo. Wagner Moura tem direito a comer camarão, polvo, bacalhau, lagosta, o que ele quiser e o dinheiro dele puder comprar. Mas não pode se passar de coitadinho, proletário ou defensor das pautas sociais. Que isso ele nunca foi. O que ele é, e todos sabemos, é um almofadinha recalcado, que perdeu a mamata do PT e agora vive falando mal do Brasil por onde passa. Além de comedor de quentinha de camarão, Wagner Moura é um mal brasileiro. E, como tal, merece o nosso repúdio. Mas isso é apenas a minha singela opinião. Tony Rodrigues, Além da Notícia.